Fala pessoal, beleza? E a taxa do Haddad, hein? O que fazer? Bem, agora que chegou as taxas, eu dei uma olhada, os impostos ainda estão bem altos, ficou ainda pior. Mas o que dá pra gente fazer a respeito das taxas? Só tem duas opções. Primeiro, esperar uma super promoção, isso aí não vai pagar taxa. A segunda, na verdade tem três, né? A segunda é esperar até as próximas eleições federais, né? Pra presidente, enfim. E a terceira, manifestação. A terceira eu acho pouco provável. Então essas duas aqui, esperar uma promoção e esperar a próxima eleição. É isso, não tem muito o que fazer não. Mas essa taxa tá pesada, cara. Outra coisa chata que veio junto com as taxas é a fiscalização. Cara, eu comprei um item lá e tá até agora parado na fiscalização e só pra ver se tá tudo os impostos certinho e tudo mais. Os órgãos reguladores do governo estão também responsáveis pela fiscalização, né? Anvisa, Anvisa não, Anatel. Anvisa é outra coisa. Anatel e Receita Federal também. Tá travado lá. Simplesmente por conta das taxas. Então o que fazer? É você manifestar com o voto. É fazer manifestação nas ruas. É o que é isso que tem que fazer. Não tem mais o que fazer. Criticar que tá errado realmente porque o pobre que paga imposto, eles estão taxando até 50 dólares. Pra um rico, o que é 50 dólares, cara? Cara, é impressionante. Eles estão taxando até 50 dólares. Ou seja, que pra gente é dinheiro. Pra quem não tem, 50 dólares é bastante coisa. Mas esse é o público que votou no picanheiro, né? Mas é isso. Essa fica a minha indignação aqui. E minhas dicas. Votem melhor. Continuem comprando lá, mas com boas promoções. E se manifestem de todas as formas possíveis contra esse governo... Eu não vou nem entrar em termos, mas é lastimável contra esse governo ruim. É ruim mesmo. E é isso. Espero ter ajudado. Espero ter manifestado minha indignação. E que o povo brasileiro fique menos refém do Estado, que só nos traz lástima, tristeza e indignações. É isso. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Divulgue esse vídeo. E é isso. Espero ter ajudado. Mas esperem promoções na AliExpress, que tem promoções boas. Porém, vocês vão ter que pagar taxa agora com 50 dólares. A minha esperança era abaixo de 50 dólares. Porque não tinha taxa adicional, né? Tinha só ICMS. Agora, com as taxas, fica cada vez mais complicado, né? Porque você vai pagar mais imposto ainda. Ah, surreal, cara. Surreal. Isso é surreal. É só no... No intancável, né? Pra não falar o nome. O país mais intancável do planeta. É só isso. Talvez não seja o mais intancável, mas é um dos mais, com certeza. É isso. Enfim. Votem com a carteira e votem também com seu voto, sua indignação, sua manifestação. Seja lá qual for, contra esse tipo de prática. E não é só contra esse tipo de governo. É qualquer governo que faça esse tipo de coisa. Porque só pensam em segurar o dinheiro dentro do país e não pensam na qualidade de vida dos cidadãos. Ou seja, esse dinheiro vai ficar aqui, mas vai ser gasto com porcaria, drogas, Enfim, impostos abusivos, sonegações ou acúmulo de ineficiência de capital. A gente vai desvalorizar, nossa moeda vai desvalorizar. Essa é a verdade. Então a gente não vai acumular. A gente vai achar que está acumulando dinheiro, Mas na verdade esse dinheiro está sendo desvalorizado porque está sendo menos usado no cenário internacional. Então a gente não vai guardar dinheiro de fato, a inflação vai aumentar. Cara, a gente está ferrado. A gente está ferrado. Porque esse dinheiro aí que a gente importava Era o sinal de que a moeda ainda tinha um respiro de utilidade. A partir do momento que a gente parar de comprar, que é isso que vai acontecer, Esse dinheiro vai perder valor. Aí você vai ver a verdadeira Venezuela, a verdadeira situação lastimável que esse governo está fazendo. Todo mundo junto na pobreza. Os mais ricos vão embora. Isso é fato. E os mais pobres como eu e você que está assistindo, A gente vai ficar refém desse governo ruim. Mas é o que fazer, cara. Pegar promoção e não comprar. Porque é o seu direito. Se você não comprar, você paga menos. Mas, para o país em si, para a população, isso não é nada legal. Porque é uma restrição. E com restrições, a gente sabe que Nosso poder de compra diminui, nossa qualidade de vida diminui. Enfim, é isso que fazer com a taxa do Haddad, hein? É isso aí. Faz o L. Faz o L, ó. É isso aí.